Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando você joga água em uma panela de óleo quente pegando fogo. E esse vídeo aqui é uma demonstração exatamente do que você não deve fazer em um caso de incêndio envolvendo óleo quente. Esse é até um experimento que tem vários vídeos de bombeiros pelo mundo inteiro fazendo essa demonstração do porquê você não deve fazer isso. E ainda tem muitas pessoas que se envolvem em acidentes caseiros envolvendo óleo quente e água. Pra fazer isso, é claro, eu estou em um ambiente aberto com todas as medidas de segurança. E a gente não só vai fazer esse experimento, como tudo nesse canal, nós vamos filmar em super câmera lenta. Tá aqui nosso setup muito simples. Estou aqui com esse fogareiro portátil aqui, agradecer ao Vlad que me emprestou isso aqui pra gente fazer esse vídeo. Sem isso não seria possível. Estou aqui com um monte de óleo, muito simples. Eu vou despejar o óleo aqui, vamos super aquecer ele. Aí eu vou acender ele pra ele estar pegando fogo. E aí sim, com uma master gambiarra que eu fiz aqui pra despejar a uma longuíssima distância. Deixa eu pegar ali pra mostrar pra vocês. Eu vou despejar a água na panela de óleo, fervendo, pegando fogo. E vocês vão ver o que vai acontecer, caso você não tenha visto isso. E caso você já tenha visto, você vai ver a primeira vez em super câmera lenta. Olha lá a gambiarra que eu fiz pra poder despejar na maior segurança do mundo. Temos 5 metros de cabo ali aproximadamente. Então eu vou conseguir despejar a uma longuíssima distância com toda a segurança do mundo. Vamos começar aqui, né? Estou com 5 litros de óleo. Vou fazer um pequeno só pra começar com 1 litro. Ó, antes da gente começar, só vou fazer uma demonstração pra vocês, ó. Eu vou jogar umas gotinhas de água. Você percebe como ela já vai lá pro fundo, ó. Tá vendo? A água é muito mais... densa do que o óleo. Então ela rapidamente vai pro fundo. Quando o óleo tá fervendo, vai acontecer isso. Ela vai evaporar instantaneamente. Aí ela vai expandir. Vai arremessar o óleo pegando fogo pra cima. O contato com o oxigênio vai ficar muito mais inflamável. E aí a magia vai acontecer. Bom, acendi aqui a nossa chama. Tá ventando bastante, ó. Já dá pra ver como a água lá no fundo tá evaporando, ó. Como foram pouquíssimos pinguinhos, uma quantidade ínfima. Que ainda não tá belando. Tá tendo força suficiente pra lançar o óleo pra fora. Jamais tentem reproduzir isso. Tô fazendo essa demonstração justamente pra que vocês não se acidentem fazendo isso. Ó, a panela tá começando a ferver. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir daí os pipocos que tão dando ali. E o que vai acontecer? Quando ela ferver bem, eu vou desligar a chama. Eu vou acender o óleo pra simular aquela situação de um acidente caseiro. Onde pegou fogo na panela com óleo quente. E a pessoa ali no impulso vai lá tentar jogar água pra apagar. Bom, já passou meia hora. Tá ventando muito aquela boquinha ali. Não tá conseguindo esquentar a panela no máximo. Eu fiquei um tempo ali com o maçarico. Agora, como a gente tá no sol, eu não consigo identificar se tá pegando fogo ou não. Então eu vou fazer um teste. Vamos tentar fazer aqui uma primeira vez. Se não, eu vou ter que armar um fogo, um carvão e tal. Pra gente conseguir esquentar a panela no nível suficiente pra pegar fogo. Aqui o nosso esquema de segurança máxima. Claramente não tava pegando fogo ali. Não conseguimos esquentar o suficiente. É, agora eu vou ter que esperar esfriar tudo ali pra eu poder manusear. Voltamos já já. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Dream. Nossa patrocinadora oficial aqui desse canal. Faz essa bebida energética maravilhosa. Saborosa demais. E tem tudo a ver com esse canal. Sempre fala, se você prestar bastante atenção, a logo deles. Tem um retículo de luneta e um pratinho de tiro esportivo. Aqui bem no centro. Lembrando que esse energético, além de muito saboroso, não tem açúcar, não tem caloria, não tem corante artificial e cai como uma luva pra gravar aqui nesse solzão escaldante, no sítio, no calorzão. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. E agora, de volta pro vídeo. Tava fazendo uma pesquisa aqui de quando uma panela pega fogo com óleo e descobri umas informações muito interessantes que eu não sabia. Se liga nisso. Quando começa a sair a fumaça branca, que é aquele ponto que a gente tava, que eu achei que já tava pegando fogo, só que eu não tava enxergando por causa do sol, ele tava quase no ponto ali de começar a pegar fogo. O ponto da fumaça branca é 450 graus. Então se você esquentar uma panela a 500 graus, tem uma chance muito grande da sua panela pegar fogo. Então, meus amigos, aquela chaminha ali, com o vento que tá dando, que o fogo não fica constante, não vai ser suficiente. Então eu tenho uma churrasqueira aqui de bafo, portátil, e eu já pesquisei também, parece que a madeira pega fogo a 600 graus. O fogo normal vai a uns 400. Então eu vou colocar muito carvão, depois eu vou colocar umas madeiras que tem ali, fazer um fogo nervoso, fechar no bafo, e vamos ver se a gente consegue chegar na nossa temperatura pra fazer esse experimento maluco. Tive uma ideia que eu acho que vai dar bom também. Coloquei essa chapa de aço aqui no fundo, fiz essa cabaninha aí de bloco de concreto. Tô esquentando o primeiro carvão, temos a nossa churrasqueira improvisada aqui. A outra é muito grande, tem um trampo pra carregar também. E assim, meu, o fogo vai ficar encostado na panela. Quebrar bem pra virar a brasa. Pronto, já coloquei nossas únicas duas lenhas que vão caber ali. Abri um pouquinho uma frechinha pro vento dar aquela oxigenada que a gente precisa pra pegar fogo em tudo. Já vou colocar nossa grelha aqui, ó. E já vou deixar a panela aí. Agora é só aguardar. Olha lá, eu coloquei mais meio litro de óleo pra dar uma preenchida, né? Eu tô vendo que sobrou bastante água ali ainda da outra. O fogo tá esquentando, tá começando a dar umas pipocadas. Tamo quase, hein, rapaziada? Quinze minutos já. Numa finalizada com o maçarico, tá saindo muita fumaça branca da panela. Parte de plástico ali já tá derretendo. E tamo-nos finalmente. Aê, tá pegando fogo no óleo. Pô, pegou, pegou. Conseguimos. Quinhentos graus. Agora vamos só nos posicionar aqui. Nossa, isso vai ser tenebroso. Vamos se preocupar, né? Pegar a água ali. Olha aí. Nossa, que da hora. Vocês viram isso? Nossa. Agora imagina isso dentro da cozinha da sua casa. Fiz uma gambus aqui, vou tentar tacar mais óleo. Antes da gente assistir e tal, vai se dar pra pegar mais uma cena maior agora. Essa panela já tá toda ferrada mesmo. Eu vou tacar isso aqui inteiro, vai derreter o plástico, vai ficar plástico, óleo, tudo ali. Pronto, missão cumprida. Agora enquanto a gente assiste aqui, já vai preparando a próxima que eu quero pegar mais uma, se possível. É, senhoras e senhores. Isso aqui é o novo Chernobyl agora, hein? Nossa, que louco. Olha o cogumelão que faz. Eu achei que tinha sido pequeno, mas aqui na câmera lenta dá pra ver. Ainda podia estar mais aberto, de tão grande que foi a bolota de fogo. Enquanto isso, eu vou preparar uma gambus do copo ali, pra gente pegar mais uma, pô. Essa é a 2.0. A primeira devia estar com meio litro de óleo. Essa tá com um litro e meio, tá começando a sair a fumaça branca, ó. Já tá quase no ponto. E a gambiarra dessa vez não vai ser com um copo, vai ser com a panela. Vamos ver se dá certo, ó. Vou levantar aqui e vou virar essa panela inteira de água. Vamos ver o cogumelo de fogo que vai fazer isso. Cara, olha isso, que curioso. Tava reparando aqui. Olha o que aconteceu com o cabo da panela ali. Derreteu 100%. Eu acho que estamos finalmente aqui pra começar a pegar fogo, hein? O braço embaixo ali tá nervosa. Acho que se eu acender com o maçarico ali, já pega. Aí, começou, hein? 500 graus Celsius. Talvez não tá lendo pra ver na câmera. Pelo menos na telinha eu não tô vendo. Mas tá pegando fogo ali. Que pesado. Nossa senhora. Esse foi o cogumelo, hein? Nossa, que negócio assustador, mano. Eu tô aqui em ar aberto. Fico imaginando o que seria isso em um ambiente fechado, na cozinha da sua casa, irmão. Tá louco, incêndio não acerta. Com certeza muita gente, muitos incêndios em prédios, essas coisas começam assim. Ainda sobrou ali, mas eu tava longe, né? Mas eu assustei com o calor, eu recuei. Essa foi pesada. Vamos parar as câmeras aqui e vamos assistir na câmera lenta. Eu quero assistir essa aqui na sombra. Ainda bem que eu abri a imagem, porque o cogumelo foi muito grande. Não sei se alguma câmera pegou isso. Vamos assistir aqui. O negócio pareceu a dimensão de estourar um bujão de gás. O negócio pareceu a dimensão de estourar um bujão. Nossa senhora, que negócio pesado, hein? Esse foi um vídeo além de entretenimento, principalmente educacional. Agora vocês entenderam porque você jamais deve tentar apagar um fogo de óleo quente com água. Use um extintor caso isso aconteça. Ou caso você não tenha um extintor, jamais jogue água na panela de óleo pegando fogo. Porque esse vídeo não esquece de deixar o like, compartilha pra conscientizar as pessoas. E ver essa belíssima imagem de super câmera lenta. Esse foi o vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!